Boa noite, Luan. Beleza? Pessoal, vamos começar, Luan. Eu sei que você está hoje aí sozinho. A Lene me falou que ela está no dentista, mas está se dirigindo para casa. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira parte da aula, nossa aula hoje vai ser um pouco mais rápida, né? Já estamos em final de semestre. Nós vamos ministrar um conteúdo de introdução à probabilidade. Mas nessa primeira parte da aula, pelo menos nesses primeiros 20 minutos, eu quero falar sobre a avaliação, que já está postada. Está lá como segunda avaliação semestral. E eu quero chamar a atenção de vocês, para quem está aí ouvindo, no caso total, o nosso amigo Luan. Me ouvindo bem aí, Luan? Pode, pode. Não, pode ser no caderno. E escaneia e manda. Não tem problema nenhum, não, tá? Era essa uma das questões. Já que é uma das coisas que eu ia tratar, né? Eu já vou adiantando com essa sua dúvida. Bem, pessoal, primeira coisa. Como é uma prova de estatística, se você tiver que digitar, você vai ter uma certa dificuldade, né? Porque tem fórmula que é ao quadrado, tem divisor. Então, a prova é para fazer na munheca. Pode fazer escaneia e anexa. Até prefiro, porque aí, pelo menos, você exercita o conteúdo. Agora, deixa eu falar uma situação para vocês. Uma situação aí, para quem está me ouvindo, rapidamente. A primeira questão envolve a prova toda. Na verdade, é uma questão com dez perguntas, né? Então, o que foi feito? Foi feito um estudo de levantamento da idade média dos funcionários de uma empresa. Esse estudo, ele vai subsidiar as informações dos gestores para uma tomada de decisão em relação ao plano de saúde a ser oferecido. Então, foi coletado os dados e apresentado na tabela abaixo. Esses dados foram coletados. A pessoa saiu de setor em setor com a sua idade, 18, a sua, 19, a sua, 20, a minha, 28, 25, 35, 30, 33. Então, esses dados estão brutos. Essa é a primeira dica. Não vou dizer o que tem que fazer, mas a gente tem falado muito disso. Só que você não foi ouvido. Você que vai fazer a prova, vou pegar o exemplo do Luan, não foi ouvido. E o Luan vai ter que pegar esses dados brutos e aí essa observação, né? Das idades da tabela acima, você vai pegar a sua idade e vai inserir no lugar de um dado coletado. Ou seja, você não vai mudar a quantidade de dados. Você vai trocar um pelo outro. Então, vamos pegar o exemplo seu aí, Luan. É o único que está presente, né? Qual a tua idade, Luan? O Luan é recém-nascido. É 21. Aí você vai assim... E aí é importante, Luan, depois a gente falar isso. Ah, professor, mas já tem 21 aqui, ó. Então, eu não preciso colocar a minha idade? Não. Não precisa colocar a sua idade. Se tem 21 aí, então, teoricamente, a sua idade está aqui. Agora, vamos imaginar. Professor, a minha idade deu 29. Tem 29? Não, não tem 29. Então, eu vou escolher aleatoriamente qualquer número, tá? E vou retirar uma idade por a minha de 29. Eu só não posso mexer na menor idade e nem na maior idade. É isso que está na observação. Eu não posso mexer... Eu acho que a maior idade é 56, é. Eu não posso mexer no 18 nem no 56. O resto eu posso tirar qualquer idade. Eu só tenho que tirar um número e pôr outro, para não mudar a quantidade da amostra, tá? Então, Luan, se algum colega vier perguntar isso, era importante que mais colegas estivessem, você pode orientar. Não, colega. Se a sua idade estiver inserida na quantidade coletada, então, o que é? Se eu tenho 21, se eu tenho 25, se eu tenho 20, se eu tenho 22, se eu tenho 23, não tem problema. Não mudo nada. Pego a tabela do jeito que está e começo a fazer exercício. Não tem a minha idade, aí eu tenho que tirar um número, que não pode ser nem a menor idade, nem a maior idade, e substituo pela minha idade, tá bom? Então, vocês viram que eu dei uma bacanizada, porque eu sei mais ou menos a média de idade da turma, e aí eu fui colocando ali para poder... para poder não precisar ninguém tirar. Então, o Tiago entrou agora aqui. Tiago, qual é a tua idade? Tiago, está nos ouvindo aí? Ah, está aqui. É que está no chat. O Tiago tem 33. 33. Aí, olha só. Eu vou aqui e vejo que tem o 33. Também aqui o 33. Não preciso mudar nada na tabela. Segue a vida, tá? Então, eu não preciso mudar nada. Eu não preciso substituir nenhum... 32. Ele não sabe a idade dele. Tá bom. Ah, Tiago, não tem 32. Não estou vendo 32 aqui. O que eu vou fazer, Tiago? Eu vou pegar qualquer número, que não pode ser o menor nem o maior. Ou seja, eu não posso pegar nem o 18 nem o 56. Mas eu posso pegar o 19, o 20. Vou tirar esse e vou entrar com 32. Então, essa é a tarefa. Se eu tenho 32, então significa dizer o quê? Bem, significa dizer que a tabela do Luan vai ter o 21 e a tabela do Tiago vai ter o 32, que não vai ter na tabela do Luan. Então, cada um vai ter um tipo de tabela. O objetivo é justamente que não haja um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quem sabe vai fazer normalmente, muito embora... Só um minuto. Muito embora os resultados serão bem poucos sentidos. É mais a constituição da tabela. Mas eles não vão ser muito impactados. Então, a pergunta é... Tranquilo? Entenderam? Então, a... Oi? Tem 2,33. Eu tirei um 33 e coloquei um 32. Não tem problema. Não tem problema. Tranquilo. Tu podia tirar o 30, podia tirar o 34. Só não pode inserir o 32 sem tirar o número. Ok? Porque aí vai ficar com uma amostra maior do que a dos demais. Não pode mostrar na amostra. Para falar para vocês, a amostra tem 100 números. A amostra tem 100 números. Aí, pessoal, esse exercício aqui, a gente já fez naquela semana retrasada. Primeira coisa, eu vou ter que pegar a regra de Sturks e aplicar. Né? Então, para que isso? Para que a regra de Sturks? Para que eu chegue no número de classes. Então, eu vou chegar no número de classes. A partir do número de classes, eu vou calcular a amplitude. A amplitude. Então, eu preciso chegar no número de classes para chegar na amplitude. Cheguei no número de classes na amplitude, eu vou agora preencher a frequência. Então, eu tenho a amplitude da classe. Então, vai lá. Eu já posso adiantar que a primeira classe é a classe 18. Então, eu sei que vai ser 18 mais amplitude. Depois, o limite aberto mais amplitude. Depois, o limite aberto mais amplitude. De forma que eu chegue na quantidade de classes. Depois, eu vou ver a frequência dessa relação aí. Quantos estão na primeira classe, na segunda, na terceira e na quarta. A partir daí, eu vou para os cálculos tradicionais. Média, mediana e moda. Depois, o primeiro e o terceiro quartil. Por quê? Porque a mediana já é o segundo quartil. Depois, eu vou calcular o segundo, o quinto e o oitavo decil. Quartil dividido por 4 decil, dividido por 10 percentil, dividido por 100. O décimo e o nonagésimo. E aí, eu entro no cálculo das medidas de dispersão. Desvio médio, variança, desvio padrão e da amostra. Aí, a última aula que nós aprendemos, coeficiente de variação. Que é o desvio padrão sobre a média. Depois, o grau de assimetria da curva. Calculado pelo coeficiente de persom. Nós aprendemos dois tipos de cálculo. Vamos usar o persom. A medida da curtose, que é o K. Que também, vocês já vão ter calculado essas informações aí para cima. E, por fim, o que você conclui? O que eu imagino na conclusão? Você vai dizer, olha, a idade média é essa. A mediana é essa. Realmente, essa amostra é assim, assado. Podemos fazer um plano de saúde, né? Considerando que os nossos funcionários são 9, são de meia-idade, são velhos, enfim. Professor... Oi? Pode fazer um gráfico com as médias de cada cálculo? Pode, porque aí tu pode visualizar melhor, entendeu? Tanto faz. Eu não estou pedindo gráfico. O que eu quero que vocês saibam? Que cada questãozinha, cada perguntinha dessa é um ponto. Então, a prova vai de 0 a 10. O cuidado, pessoal, é que se você errar o cálculo da média, da mediana e da moda, você vai errar tudo. Então, façam com muito cuidado. Lembrando, a fórmula da média, da mediana e da moda, é aquela fórmula para intervalos de classes, né? Com limite, né? Então, tenham cuidado só na aplicação da fórmula, ok? Essa prova, pessoal, ela é uma prova que você pode fazer em uma hora, uma horinha e pouco. Mano escrito, tá? Não fiquem perdendo tempo digitando. Façam no caderno de caneta para poder, na hora que você escanear, ficar bem visível. Entendeu? Escaneia e anexa, tá bom? Esse grau de assimetria da curva, né? É aquela se a média é maior, se a média é igual à mediana, igual à moda. Se é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. É só para você ver, tá bom? Então, não há dúvida. Eu vou... Então, a pergunta aqui, eu acho que é do Luan. O problema de ser de lápis, Tiago, vou te falar. Ah, é porque na hora que você for escanear, não precisa ser tudo, né? Você já fez a lápis. Cubra, pelo menos, o valor que você chegou no final. Porque, meu medo, na hora de você escanear, tem dificuldade, entendeu? De eu visualizar aqui. Mas, se você garantir que dá para enxergar, você vai ver. Na hora que você escanear, se dá para ver ou não. Então, a minha preocupação de ser de lápis é que, de repente, você não fica visível para mim. Mas, para mim, não tem problema. Ficando visível, eu não tenho esse tipo de dificuldade, ok? Ok, então. Se dá para ver, está tranquilo. Tá bom, tá bom. Ok? Se dá para ver, está tranquilo. Então, pessoal, aos colegas que não estão presentes, caso vocês desculpam isso... Vou comentar mais aqui. Caso vocês discutam isso em grupo, façam essas orientações, tá bom? Façam essas orientações aí de que eu passei. Obviamente que está bem simples. Por quê? Porque nós trabalhamos esses conteúdos exaustivamente. Bem, vou fechar aqui. Vou entrar com a outra disciplina de hoje. Nós vamos falar agora sobre... Vocês estão me acompanhando aí. sobre o estudo da introdução da probabilidade, tá? Só um minutinho que eu vou juntar. Juntei aí. Bem, pessoal, só para a gente ser bem objetivo, até avisei ao professor que a aula de hoje seria bem objetiva, bem rápida, porque nós vamos estudar aqui a introdução ao estudo da probabilidade. Vamos ver alguns conceitos rápidos. E provavelmente na semana que vem a gente faça alguns exercícios, tá? Para vocês fixarem o conceito de probabilidade. A probabilidade, ela é sui generis, né? Porque você não tem, digamos, um método único para a resolução dos problemas. Todos os problemas dependem da interpretação da informação que ele o traz. Então, não dá para eu dizer, ah, professor, eu vou aprender aqui e vai ser sempre assim. Não. E uma interpretação equivocada? Não. Não. O Luan está perguntando se vai ter uma prova de exceção de probabilidade. Não vai ter. Nós vamos encerrar a nossa disciplina na próxima semana apenas para... Opa, pergunta. Desculpa, Tiago. Eu não estava vendo. Nós estamos encerrando, Tiago, a disciplina e o conteúdo, tá? A ideia é encerrar o conteúdo em cima disso. Então, não vai ter. Só para que vocês fiquem tranquilos. Na semana que vem a gente resolve alguns exercícios. Como eu falei, ela não dá para você falar assim, ah, eu vou resolver aqui e vai ser sempre assim. Não, porque não dá para eu dizer que vai ser sempre aquele exercício. Essa é a nossa penúltima aula. Na semana que vem a gente encerra. Eu gostaria, o professor Matheus me contatou e eu não vi a objeção, de se fosse possível fazer a última aula presencial. Mas isso vai depender, obviamente, de disponibilidade e condições de fazer, tá? Caraca! Bem, vamos lá rapidinho para passar pela introdução do estudo da probabilidade. Como eu já falei, é uma introdução. Não tem nada muito complexo. O que a gente vai entender? A primeira coisa é o que é o experimento dado pela letra E, tá? Experimento aleatório. Então, aqui é conceito, tá, pessoal? A gente vai ver rapidinho um conceito. Experimento aleatório. Deixa eu fechar aqui. Experimento aleatório. Ele é dado pela letra E, tá? E é o experimento. O que é o experimento? É aquela testagem probabilística. Então, é um processo de observação ou medida de um determinado fenômeno em estudo. É um experimento que, repetido sobre as mesmas condições, conduz a resultados gerais distintos. Então, em outras palavras, eu não vou ter, no experimento aleatório, o mesmo resultado sempre. Ou a garantia de ter o mesmo resultado sempre. Então, eu trago alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar um dado de seis lados e jogar uma vez, né? Para quem brincou de war, né? Que se ganhava com os maiores números apontados nos dados. Esse é o grande barato do jogo, né? Por quê? Porque é um tipo de experimento, né? O lançamento dos dados. Que mesmo que a gente lance sobre uma mesma superfície, de um mesmo jeito, eu não tenho a garantia de que eles vão dar o mesmo resultado. Por exemplo, eu joguei o dado uma vez, caiu seis. Joguei outra vez, caiu dois. Joguei outra vez, caiu um. Joguei outra vez, caiu seis de novo. Eu não posso dizer que toda vez que eu jogar o dado, ele vai cair no seis. A não ser que o dado esteja viciado, né? E aí, obviamente, se estiver viciado, é outra situação. Mas, não estando viciado, o lançamento de um dado é um experimento aleatório. Porque toda vez que eu lançar aquele dado, eu posso ter um número diferente, ok? Então, é isso. A mesma coisa, o lançamento de uma moeda, tá? Eu não posso. Ou é caro ou é coroa. Eu não posso dizer que toda vez que eu jogar, né? A moeda vai cair sempre da mesma face, né? Então, tanto que quando se vai iniciar uma partida de futebol, o juiz joga a moeda para cima e pá! Ou é um ou é outro, tá? Mas, não quer dizer que vai ser sempre uma face. Um dado e uma moeda juntos, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. Eu posso ter, no experimento, o lançamento de um dado, de uma moeda, tá? Então, eu posso ter variações diferentes, tá? De dados. E a mesma coisa é a questão, por exemplo, um casal que deseja ter três filhos, tá? Eu não posso garantir que eles vão ter o mesmo sexo. Eu não tenho como dizer que o primeiro vai ser homem, o segundo vai ser mulher e o terceiro vai ser homem. Eu não tenho como garantir isso, porque são experimentos aleatórios. Só para que o conceito fique. Então, toda vez que a gente falar de experimento aleatório, eu estou falando de eventos que eu não consigo ter o mesmo resultado, a garantia do mesmo resultado. Então, vamos lá. E aí, eu tenho alguns tipos de experimentos. Vamos falar agora sobre espaço amostral. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente for estudar e ver a fórmula da probabilidade, eu tenho que conhecer o espaço amostral, que é dado pela letra S. Então, o espaço amostral é o conjunto das ocorrências possíveis de determinado experimento. E aí, eu estou trazendo o exemplo. Vamos lá. O espaço amostral de o lançamento de um dado é os números possíveis. Bem, a gente sabe que o dado tem seis lados. Eu só posso ter, quando eu lanço o dado, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Eu não posso ter o número 7. Por que, professor? Porque não existe 7 no dado. O número máximo que um dado tem é 6. Por isso que o espaço amostral possível é de 1 a 6. A mesma coisa, cara e coroa. Eu lancei uma moeda, ou ela vai dar cara, ou ela vai dar coroa. Não tem como. Só tem dois lados. A mesma coisa, se eu lançar aqui, os dados, junto com as moedas, que nem eu falei anterior. Ou vai dar o número 1, cara, o número 2, cara, o número 3, cara, o número 4, cara, o número 5, cara, o número 6, cara. Se não for esses, ou vai dar 1 coroa, 2 coroas, 3 coroas, 4 coroas, 5 coroas, 6 coroas. Professor, o que o senhor quer dizer? Pegue aí um dado e uma moeda. Lancem simultaneamente. Então, lançou. O dado vai dar um número e a moeda vai dar uma face. Qual é o espaço amostral possível? É o número de faces vezes o número de lados do dado. Se você contar, quantas faces tem uma moeda? Duas, né? Quantas faces tem um dado? Seis. Então, isso aqui é duas vezes seis, vai dar doze. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, a probabilidade é de doze ocorrências. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam, né? Por quê? Porque eu posso ter, num lançamento, doze possibilidades, tá? Esse é um exemplo de... E a mesma coisa para o sexo, né? Masculino. Eu posso ter três meninos. Eu posso ter dois meninos e uma menina. Eu posso ter um menino, uma menina e um menino. Posso ter um menino e duas meninas. Posso ter uma menina e dois meninos. Na sequência, né? Uma menina, um menino e uma menina. Duas meninas e um menino. E três meninos. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito possibilidades. Na sequência, né? Então, o que eu quero que vocês gravem? A diferença... Como é que se dá o espaço amostral? Então, o espaço amostral se dá através das possibilidades, né? Possíveis de ocorrência daquele evento. Ok? E vamos adiante. E aí, eu tenho algumas classificações, né? Eu não tenho uma dotação para espaço amostral. Então, qualquer letra maiúscula do alfabeto, eu posso adotar o espaço amostral. Então, um evento qualquer... O que é? Oi? Está aí quem chegou. Ah, foi a Lene. O microfone dela estava aberto. Então, vamos lá. Voltando. Então, eu tenho aqui, peguei o exemplo do lançamento do dado, aqui, ó, com a moeda. Então, esse é o nosso espaço amostral, que foi o que eu falei. Então, imaginem, grava isso aqui, ó. O A é a ocorrência de cara. O B é a ocorrência do número par. O C é a ocorrência de coroa. O D é a ocorrência de um valor ímpar, né? Então, o que é um valor ímpar? Um, três, cinco, né? O E é a ocorrência de um número primo. Então, o número primo, para a gente lembrar, é aquele número que se divide por um e por ele mesmo, né? Então, aqui eu tenho um, né? O três, o cinco, o F é uma ocorrência de um valor maior que 4. Então, maior que 4 é 5 e 6, né? O H aqui é a ocorrência de um valor par ou cara, tá? Então, par. Então, eu tenho uma, duas, três. Ou cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, sucessivamente. Isso aqui é só para a gente fazer uns exercícios mentais, tá? Ainda nada muito profundo. É um exercício mental. Então, vamos lá. Deixa eu apagar. Tipos de eventos, tá? Um evento certo. É aquele evento que se igual ao espaço amostral. Por exemplo, o evento I, acima, é um evento certo. Qual é o evento I? Ocorrência de um valor par ou ímpar. Por que é certo? Porque no meu espaço amostral, eu tenho o valor ímpar e eu tenho o valor par. Se eu falar assim, eu preciso que nesse espaço amostral tenha ou um valor ímpar ou um valor par. Então, é praticamente 100% que isso vai ocorrer. Porque no meu espaço amostral tem os dois. Então, um evento certo é aquele que o espaço amostral garante 100% da possibilidade. É igual eu jogar uma moeda e falar assim, olha, meu espaço amostral pode ser coroa ou cara. É um evento certo. Porque na hora que eu jogar uma moeda, ela vai dar cara ou ela vai dar coroa. Então, não tem outro dado. Não tem outra fácil para cair. Ou cai coroa ou cai cara. Então, é um evento certo. Então, o certo é aquele cujo evento está contido dentro do espaço amostral. Já o evento impossível é aquele que não tem como acontecer no espaço amostral. Por exemplo, o que eu falei para vocês, e aí está apenas para a gente reforçar. Por exemplo, o valor cara se simultaneamente par e ímpar. Por quê? Porque o ele é par ou ele é ímpar. Eu nunca vou ter um número par e ímpar. Mas fica melhor no exemplo de baixo. Ocorrência de um valor maior que 7. Como que um evento vai ser maior? Como é que eu posso dizer que no meu espaço amostral, de um dado, vai dar o número 7? É impossível. Mas por que, professor, é impossível? Porque no dado só vai de 1 a 6. Por isso que a gente chama de evento impossível. Então, às vezes o cara pergunta, dentro do espaço amostral, qual é o valor superior que 7? É vazio. Por quê? Porque não existe um valor maior que 7? Porque não existe um dado com... O dado tem seis lados. E aí, pessoal, algumas... Que eu não quero que vocês decorem nada. Eu vou passar aqui apenas para vocês saberem. Algumas condições de probabilidade. Isso vai ficar claro na hora que a gente resolver um outro exercício. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para a letra A, tá bom? E para a letra C. Porque são muito comuns. O que é a letra A, gente? O que é essa dotação aí que vocês estão vendo? A probabilidade é um número menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Vamos lá. Vamos entender isso aqui rapidinho. O que quer dizer essa dotação aqui? Uma probabilidade de um evento A, ele só pode ser menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 0. Então, vamos pegar, por exemplo, o lançamento de uma moeda. Uma moeda, ela tem duas faces. Aqui a moedinha, né? Vamos pegar aqui uma moeda. Ou ela é cara ou ela no verso dela é coroa, ok? Então, qual é a probabilidade de dar cara? Bom, de dar cara, bem, eu tenho... De dar cara, eu vou chamar 1. Bem, eu tenho duas faces. Então, é 1 sobre 2. Isso aqui é meio. Meio, né? Ou, como a gente pode dizer, 50% de chance, né? 50% de chance. Porque eu multiplico por 100 e chego a 50%. O que eu estou lendo aqui? O que é esse meio, pessoal? Meio não é maior do que 0? É. E ele não é menor do que 1? É. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, gente. Não existe probabilidade acima de 100%, tá? O máximo que você pode ter, né? É 100%, ok? Então, não existe probabilidade de dar 110%. Ah! Então, se a gente fosse brincar, você entrar numa favela dominada pelo tráfico lá no Rio, né? É, na favela lá do Rio, onde domina, por exemplo, o PCC, e você entrar lá com a blusa do comando vermelho. Qual é a probabilidade de você ser morto? Provavelmente 100%, mas não existe essa probabilidade de 110%, tá? Não existe essa probabilidade de 110%, tá? Bem alta, né, Luan? Bem alta. Então, é a mesma coisa aqui, né? Você entrar com a blusa do comando vermelho, onde a família do norte domina. Não tem como você ter a probabilidade acima de 100%. Você pode ter 90%, 85% de ser morto, mas não tem. Por que, então, o 1? O 1 aqui, pessoal, está para... O 1 aqui representa o 100%, né? O 100%, ok? E o 0 representa o 0%, nenhuma chance, tá? Então, a gente sempre brinca isso no futebol, né? Os homens que curtem isso também, a gente curte isso. A probabilidade do Palmeiras ser campeão mundial é 0%. Por quê? Porque ele não está, não foi campeão da Libertadores, não foi nada. Como é que ele vai ser campeão mundial se ele tem que ser primeiro campeão do Brasil para ser campeão da Libertadores para ganhar a final do Mundial? Como ele não foi campeão ano passado, como é que ele vai ser campeão mundial em 2021? Não tem como, né? Não tem probabilidade qualquer, zero. Por quê? Porque é impossível de acontecer a probabilidade, tá? Então, é essa informação que eu queria passar para vocês. Para vocês entenderem essa dotação. Então, o que é importante vocês lembrarem? Não existe probabilidade acima de 100%, tá? Às vezes, é uma força de expressão a gente dizer que a probabilidade desse cara aí é 110%. Obviamente que é um exagero, porque não existe essa condição probabilística, tá? Por isso que é essa dotação. Deixa eu ver aqui. O que o Luan perguntou? Pois é. Opa, passei. Não, voltei demais. Outra coisa aqui que eu quero... E a terceira que eu queria chamar a atenção é a letra C. Aqui, ó. Sendo o A... Aqui, pá, 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 pá. Sendo A e B, eventos mutuamente exclusivos, né? Ou seja, o que é exclusivo? Cada um é um tipo de evento, né? Se eu pegar a probabilidade da A união A, A união B, ou seja, eu tenho a probabilidade de A, né? Digamos, de lançar uma moeda cara ou coroa. E a probabilidade de B, de um número, de um dado, e eu for somar a probabilidade de A mais a união do conjunto amostral, do espaço amostral de B, né? Então, aqui A, eu tenho um conjunto. Pá, 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 pá. E B, esse meu A aqui tá triste. E B... Um outro conjunto, né? Se eu for somar... Se eu for unir esses dois conjuntos, né? E calcular a probabilidade de uma ocorrência dentro desses dois conjuntos, a união desses dois, eu vou ter que calcular primeiro a probabilidade de A e depois a probabilidade de B e depois somar. Então, isso é uma propriedade importantíssima, tá? A gente vai entender melhor quando fizer um exercício sobre isso. E alguns teoremas, né? Aqui a probabilidade invertida, que a gente chama, né? Então, Pá barra é 1 menos Pá. E aí, o restante, pessoal, é meio que decoreba. Por exemplo, aqui é um outro princípio, né? Probabilidade de A união B é a mesma coisa que a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de B interseção A. Repara que aqui eu já inverti, né? B interseção A. Então, o que é isso na prática? Quando a gente for calcular as probabilidades, em alguns exemplos, a gente não vai esgotar por conta da... A nossa aula encerra semana que vem. O nosso objetivo muito maior é fazer uma apresentação do que é a probabilidade. Os teoremas e os princípios, eles vão ser aplicados de acordo com o tipo de exercício. E aqui a gente vai ver alguns, só para repassar para vocês, algumas informações. Mas o mais importante, tá? É onde eu queria chegar. Professor, como é que calcula a probabilidade? A probabilidade de um evento é o número de ocorrências do que eu quero verificar, dividido pelo espaço amostral. Aqui embaixo tem um exemplo. Eu vou fazer, relembrar aqui o da moeda, né? Qual é o espaço amostral da moeda? Ou seja, quantos... Numa moeda, o espaço amostral, eu tenho o quê? O cara ou coroa. Eu só posso ter esses dois resultados. Eu não posso ter cara e coroa junto. Eu não posso ter uma outra face na moeda. Ou ela é cara ou ela é coroa. Eu quero saber a probabilidade de cara, né? Bem, a probabilidade de cara é o quê? Uma em quantas? Em uma, duas. Em duas. Isso aqui vai dar o que eu fiz, aquele cálculo, 0,5 ou 50%. Essa é a probabilidade. Pegar um exemplo. Seja o espaço, o experimento é o lançamento de um dado, seja o espaço amostral, é dado por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, os números possíveis de ocorrer o número só pode ser de um a seis. Então, meu espaço amostral são de seis números. Qual a probabilidade do evento A? Números maiores ou igual a dois? Pessoal, quais são os números desse espaço amostral que são maiores ou igual a dois? Maiores ou igual? Igual. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco números para seis possíveis. Essa é a probabilidade. Então, o N é o que eu quero saber, é o evento que eu quero descobrir. O S é o tamanho do meu espaço amostral. E aí, a probabilidade é cinco sextos. Professor, o que é cinco sextos? Traduzindo aí em miúdo. O cinco sextos, se eu fosse calcular para vocês em termos de percentual, eu faria cinco dividido por seis multiplicaria por cem. Isso daria 83,33%. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Que a chance, se eu pegar um dado e jogar esse dado aleatoriamente, a chance de cair um número maior ou igual a dois é de 83,33%. E menor do que dois é a diferença para o 100%. Então, eu pego o 100 e subtraio, que daria 16,7%. Então, pessoal, a chance de cair o número um é 16,7%. A chance de cair um número maior ou igual a dois é 83,3%. Esse é o conceito de cálculo de probabilidade. Então, eu preciso saber sempre o tamanho do meu espaço amostral. agora, claro, eu vou com o estudo, que não é o objetivo da disciplina aqui, ampliar o estudo da probabilidade. Mas, a situação vai se complicando quando eu tenho um espaço amostral, dados, por exemplo, com o espaço amostral moeda. E eu quero uma informação de que qual a probabilidade de cair no dado número um e na moeda a coroa. Aí, eu tenho um cálculo para fazer. Então, a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B e aí, eu faço essa conta que é o que a gente vai ver em alguma coisinha mais na próxima semana. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Diz que ia trabalhar hoje essa aula um pouquinho mais cedo, mas é importante que vocês tenham aí o conceito que vai ficar melhor quando a gente for trabalhar exercício. Ok? Então, eu vou chamar o professor Jamison para que ele assuma, tá? E é o Jamison, né? E é outra coisa, é importante que quem entrou agora na aula, eu vi que a Lene entrou, né? Que veja o que a gente explicou sobre a prova, tá, Lene? Converse aí com o Luan que estava desde o começo, o Tiago, sobre o que que tem que ser feito na prova. Vou liberar a sala para o professor, né? E qualquer dúvida, eu estou no celular, ok? A prova, pessoal, eu tinha combinado com o professor, a entrega até sexta-feira. É tranquilo, a prova está tranquila. E a Lene que entrou agora, a prova pode ser feita a lápis ou a caneta, não precisa digitar no Word, tá? Então, não precisa digitar no Word, vocês vão só escanear a página, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, ok? Um abraço, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu estou encerrando por aqui. O professor, já avisei o professor Jameson aqui, ele já assume a turma daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Professor? Oi! Eu só queria fazer aquela tabela no Word, pode? Pode, não tem problema não. Não tem problema não. A distribuição de frequência? Pode, não tem problema não. Tá, beleza. Pessoal, deixa eu falar, posso dar uma dica? Façam, em vez do Word, façam no Excel, quem tem afinidade no Excel, porque aí você já vai fazendo todas as contas no Excel, entendeu? Evita ter um erro. Eu prefiro que quem tem afinidade faça no Excel. no Word, no Word, a questão é mais que você não vai poder usar a fórmula, mas também não tem problema. Se quiser fazer a fórmula na mão, ok? Um abraço, tchau, tô indo.